Como é que é pessoal? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do Goonzo e desta vez vou-vos mostrar a nossa casa onde já estávamos desde setembro do ano passado. Sim, isto até é ridículo estar a lançar o vídeo agora, mas é assim, houve várias coisas que interferiram com a data deste vídeo. Uma delas foi a minha preguiça, ok? Admito. Depois eu tenho esta panca de que gosto de ter a casa completamente decorada e equipada ao meu gosto, ou ao nosso gosto neste caso. E só fazia sentido na minha cabeça fazer este vlog quando tivesse tudo aqui na casa, aquilo que faltava pelo menos. E depois como eu ia ficar nesta casa neste próximo ano, eu não tinha muita pressa em fazer o vlog, porque ia ficar mais um anito, então ia mostrar a casa já com o tipo de decoração. Mas à última hora vou ter que mudar. E há outra razão que influenciou bastante, e essa até é a maior razão, mas eu já vos vou mostrar. Portanto, este vlog já estava gravado, até foi a Irina que me gravou, tinha ficado mesmo giro, espontâneo, divertido, mas não sei porquê, e já não é a primeira vez que me acontece, os vídeos, tipo, uns ficaram corrompidos, os outros desapareceram, opá, não sei, eu ainda estou a aprender a trabalhar com esta câmera, portanto, opá, peço imensa desculpa. Gravou algumas partes que eu vou pôr no final, vocês até vão ver, que o meu cabelo ainda está mais pequenino e a barba nem a tenho. Mas pronto, a parte inicial vai ser, vou gravá-la agora e depois meto o resto do que gravei anteriormente no final do vídeo. Bem, nós vamos num apartamento, e este aqui é a porta da entrada, e este é o corredor, é um bocado estreito. Pá, vocês vão ver imensos brinquedos aqui no chão, nem me perguntem porquê, vocês já devem saber. Pronto, indo aqui para este lado pode-se já ver aqui os inquilinos da casa, a família, aqui os quatro, e depois o rei da casa, obviamente, tipo, isto nem se põe em questão, está aqui. Bem, isto é a cagadeira, a cagadeira de todos nós, um gajo lindo como sempre, no espelho, infelizmente não há banheira, é polibar, mas a casa de banho, opá, é moderna, está bem cuidada, estimadinha, portanto, opá, para nós está perfeitamente. Olha ali, a família dos Simpsons. Depois aqui a sala foi fulcral na nossa decisão, porque nós estávamos à procura de algo que fosse assim, grandito, para fazer os convívios, né, porque nós tínhamos a casa do povo, e então queríamos algo grandito, e este foi o caso, porque aqui nós fazemos imensos convívios, incluindo o Natal do ano passado, e eu gosto muito desta sala. Estás a olhar para quem, pá? Deixem-me fazer o vlog. Depois eu gosto muito da sala, porque está aqui um misto de minimalismo e excentricidade, porque a sala em si tem aqueles tons de beige, branco, preto, nos sofás, tem um bocadinho de cinzento, e depois tem a nossa decoração, então está aqui um misto muito engraçado. Vocês até podem ver aqui nas fotos, porque lá está, tem aqui este branco todo à volta, e depois a foto no meio, e tem aqui fotos tipo de escadas e flores, assim em prati branco, muito estética, como se diz hoje em dia, mas nós fizemos este pormenor aqui de colocar as nossas fotos com amigos, e acho que ficou brutal. Pronto, eu não quero alongar muito, mas pronto, vamos assim por partes. Como podem ver, lá está aquela decoração A11, depois aquele minimalismo aqui em cima. Aqui mais decoraçãozita, ali o Baby Uday Round. Este colo som já estava aqui em casa, tipo, foi muito aleatório, mas deu muito jeito, porque nós temos imensas visitas, seja de Portugal, ou pessoal daqui, que eventualmente dorme cá, portanto, deu muito jeito. E quando não está a ser usado para isso, fazemos de sofá improvisado aqui na sala. E a sala está assim desta forma, porque foi estrategicamente pensada, atenção, porque tem ali a mesa, sofá, este colchão e este sofá, fazem um U, como vocês podem ver, em direção à televisão, portanto, para os convívios é muito importante. Estamos assim todos aqui, com um único foco, que é a televisão. Pronto, nada de mais. Aqui esta tralha toda está muito feia, eu sei, mas lá está, nós estamos quase a mudar de casa. Isto já é agosto e já temos algumas coisas arrumadas e nós tínhamos aqui um separador, que era a bandeira do Yin Yang, que vocês já devem ter visto nos outros vlogs, e que estava aqui a tapar. Porque infelizmente nesta casa nós não temos uma despensa ou uma salinha de arrumação, então tivemos que nos desenrascar, portanto, tínhamos este separador, que tapava, tipo, isto tudo e ficava perfeito. Esta mesinha de matreques foi à Borliú. Pronto, tenho aqui a mesinha, com muita fruta, como vocês podem ver, uma maçazita, saudável. Não sei se vocês já repararam, mas eu já disse publicamente que sou ateu, mas nesta casa há um Deus que eu sigo e respeito. Deus, Michael. Depois, isto aqui é um armário que eu já tinha. Se vocês bem se lembram do vlog da outra casa, eu tinha este armário na cave, que era onde tinha as minhas coisas de desporto, e ainda é. Também tenho outras coisas da casa. Mas pronto, isto aqui, estes rabiscos que vocês estão a ver, basicamente nós fizemos isto quase como um Hall of Fame, ou uma ficha de presenças, vocês queiram dizer assim. Porque cada pessoa que vem aqui passa um bom momento connosco, deixa aqui a sua assinatura e a data em que esteve aqui. E acho que é giro reconhecer aqui os nossos amigos e, de certa forma, passar aqui e olhar e lembrar-nos sempre deles. Portanto, é muito gratificante e espero que o pessoal que tenha vindo aqui à casa se tenha divertido bastante. Não é Murphy? Pronto, aqui deste lado temos a torre do menino, outra mesinha, muitos brinquedos, aqui a televisãozita, a decoração Lago Anzio, já sabem. Friends, we'll be friends, always. Pronto, agora passando aqui para a cozinha. E eu gosto muito desta cozinha, também é forma de U. Então, não é daquelas retas que vai até lá ao fundo e tem as bancadas dos dois lados, não. É sim, eu acho muito mais funcional e muito melhor. E eu também não sou grande fado de ter a cozinha e a sala totalmente juntas, mas também às vezes não dá jeito de terem divisões diferentes, tipo, para levar os pratos, para levar a comida, às vezes dá trabalho. Então, assim para mim é perfeito, porque não está literalmente junto à sala, mas está tipo aqui ao lado, num espaço aberto. Portanto, eu gosto muito. Pronto, opá, cozinha normal, está aqui, decoradita, central perk, mais uma referência aos friends. Isto muito estético. E pronto, é a nossa cozinhazinha linda. A peripécia é aqui o lixo, que tem que ficar de fora, porque quando viemos para esta casa, eles eram um caixote lixo do tamanho de casa de banho. Ou seja, nenhuma caixa de ovos conseguiu meter. Então tivemos que arranjar, assim, um grandito. E pronto, está aqui na sala, porque aqui não há espaço na cozinha. E pronto, meus amigos, uma das razões pela qual este vlog demorou tanto, é por causa aqui deste tampo. Vocês estão a ver isto, que está aqui destapado. E vou-vos explicar. A máquina, esta máquina de lavar louça é nova, porque a antiga não funcionava. Ópá, é bem de uma família onde nos aprendemos a desarrascar e a ser mais independentes. E a aprender um bocadinho de tudo. Portanto, eu queria arranjar esta máquina de lavar. Mas não tinha arranjos, estava mesmo estragada. E qual é o problema? Eu vou-vos explicar. É que estes britânicos não sabem construir. Estão a ver este tampo todo, de mármore. Isto é pesado para caraças. E os únicos suportes que este tampo tinha é isto aqui no meio, este suporte aqui deste lado, e este suporte deste lado. O que significa, se vocês quiserem tirar uma das máquinas, não há suporte atrás. O único suporte que tinha atrás é este bocadinho de silicone. Então, na cabeça deles, aquele bocadinho de silicone suportava uma pedra de mármore. Eu vou dar aqui um valor estúpido, se calhar, mas 30 kg. Porque isto é super pesado, amigos. Portanto, mal tirámos a máquina, a pedra caiu. E teve aqui imenso tempo para ser arranjada. Até está aqui, ó. A prova. A rachadela. Portanto, foi arranjada. Tivemos que pagar. Mas pronto, já puseram um suporte aqui. Aliás, dois. Aqui deste lado. Porque era muito estúpido só ter silicone ali daquele lado. Peço desculpa. Olá, peço desculpa pela minha raiva, mas... Foda-se. Aquilo teve mais de meio ano, tipo, partido. Foi mesmo um filme para arranjar aquilo. Passar aqui ao quarto deles. Pá, é fixe. É grandito. Tem o teto já a descer, porque nós moramos num loft. Porque o nosso teto, tanto na sala como aqui, é assim já inclinado. Isto é chamado um loft, nem é um apartamento. O caricato é que... Olha, um gajo lindo, como sempre. O caricato aqui é que não há janelas nas paredes. Eles têm uma clara boia. O que é engraçado. E por um lado também é fixe, porque assim eles podem aproveitar as paredes para mudar o quarto à vontade. Pá, lá está. E é triste estar a fazer o vlog outra vez, porque eles têm uma decoração fixe aqui com as placas dos países que a Irina já visitou. Pósteres, fotos aqui. Mas pronto, eles também já estão a arrumar. Lá está, nós vamos mudar daqui a pouco tempo. Portanto, foi mesmo um... Pronto. Foi mesmo triste os vídeos terem sido apagados. Bem, vamos passar para o meu quarto. Eu nem me vou alongar muito, porque lá está. No outro vídeo tinha detalhado bastantes coisas, a nível da arrumação e de limpeza e de organização. Mas não vale a pena. Vou mudar e tenho aí umas coisas engraçadas que vou fazer na outra casa à partida. E acho que vai ser muito melhor detalhar esse vídeo do que este. Portanto, vou só mesmo passar assim à volta, mostrar-vos a decoração e arrancar com isto. Primeiramente, entramos aqui. Opa, um gajo nunca sabe para onde vai, mas nunca se esquece de onde vem. Tinto! Pronto, um gajo entra e vê logo isto. Deixei uma camisolinha que me deram lá em Portugal, nos meus anos. I'm sexy and you don't know it. Eu ali, tinha saído bem, mandei uma foto para o grupo e pronto, já sabe como é que é. Esta é uma alta guarda tudo. O Baby Yoda. E blau-au, que para quem não sabe, é a linguagem dos churros múdos. Tipo, BAU! Pronto, ali, posters, Harry Potter, Harley Quinn, Pink Floyd, Peaky Blinders, um tripézinho que eu estava a gravar umas merdas. Aqui este armário é espiada porque ele acaba exatamente neste buraquinho aqui. Depois tem este desenho que a minha amiga Neys deu-me lá de Portugal para o gringo da Tuga mais especial. E aqui é um desenho dela dos Gorillaz, da banda. Pronto, puse esta mesinha de cabeceira aqui, é como se fosse a mesinha das joias. E umas chenitas, latas e livros. Saco de roupa suja, guarda-roupa, mais arrumação, lá está. Nós não temos sala de arrumação, então fomos desenrascando e pôr assim em cima do guarda-roupa. E também debaixo da cama. Mesinha de cabeceira, a caminha. Depois, esta janela é igual à da sala, que ocupa aqui este espaço todo. Mas eu tenho quase sempre isto fechado, porque tem imensas janelas ali. E eu, quando estou, por exemplo, no PC, sinto-me observado. Então eu só abro isto de manhã, ou assim se estiver a arrumar, para entrar uma luz natural. Mas não gosto de ter isso aberto. Depois aqui é a área da televisão e das colunas. Estas colunas também foram à pala e dão grande ação. Eu até fiquei impressionado. Comprei esta aparelhagem, porque elas são de fios de cobre, que para mim são as mais potentes. Pronto, televisãozita, alguns do ICDC, o skate ali. Esta caminha, que supostamente é para o Murphy, mas ele usou um total de zero vezes. Usou mais o irmão e o outro gato, o Morris, que tivemos aqui, do que propriamente o Murphy. Camisolinhas, claro que quis criar aquele cenário, porque para alguns vídeos, vocês possivelmente viram, no background tinha aqui as camisolas. Porto, Ascendvilla e ali estaria a de Portugal, mas foi para lavar a tampouza da Croácia para não estar vazia. Este desenho do sol, acho que está altamente. Aquela foto mítica da viagem à Ibiza. O Baby Yoda, pequenino. ICDC, aquele colar que eu usava nas lives. O título da WWE, a bandeira das Canárias assinada. Ah, e ali a bandeirinha de Montenegro assinada também. Pronto, aqui a secretária. Depois da última casa, adorei o facto de ter uma secretária em L, porque posso fazer lá está ali o meu setup de gaming e das lives. Apesar de não conseguir fazer lives nesta casa, porque a internet não é fibra. E aqui é mais para estar na net, para editar uns vídeos, ou para fazer trabalhos. Pronto. E assim, muito rápido. Ali está a Playstation 4, uns headsets, aqui o suporte headsets e os headsets da Razer. Ali a mesa de mistura, o microfone. Aqui há o setup gaming e está tapado por causa do pó, não é? Mas pronto, o monitor curvo. Depois tem aqui o carregador portátil. Aqui está o PC no suporte, na ventoinha. Em baixo tem aí umas entradas USB, o disco externo. Estas bolas do Yankee Stadium quando fui lá e a bola de golf quando trabalhei em Espanha. Uns skates e o fidget spinner. Não sei se repararam, porque às vezes quando estou em pausa nos jogos, gosto de dar alguma coisa nas mãos para brincar e olha... Aposto muito que vocês disseram aí mentalmente. Olha, pegasses na gaita. Já vos conheço. E pronto, este é tipo onde eu passo a maior parte do tempo para dizer a verdade. A navegar na net, ideias para vídeos, trabalhos, editar. O monitorzinho, o teclado sem fios e o rato sem fios. Eu gosto de evitar ao máximo os cabos. Para jogar tem que ser com fios, para ter a resposta mais rápida aos meus comandos. Mas se eu puder evitar fios aqui, prefiro. Pronto, depois deixo aqui umas michelanhas, que às vezes um gajo tem que fazer coisas e deixar aqui de lado, não é? E aqui uma basezinha para o coffee, porque um gajo bem precisa. Pois lá está, eu tinha aqui umas zonas fiches de arrumação. Mas vou deixar isso para a próxima casa, porque... É que eu já nem tenho muita vontade, para ser honesto, tipo... Quando me apercebi que aqueles vídeos ficaram corrompidos ou perdidos, tipo... Fiquei mesmo, tipo, angustiado. Bem, aqui atrás, eu sou muito fado de ter os cabidos atrás da porta. Eu lá em Portugal tinha um póster e andava a pôr a roupa, tipo, na cadeira ou assim. Mas sou muito fado de ter um cabidozinho, porque dá muito jeito para organizar as roupas. Pode ir seguindo, pijama e assim. E não fica, tipo, espalhado pelo quarto. Portanto, boa ideia ter um cabidozinho aqui. Aquela fotocinha mítica de Nova York está aqui, de forma estratégica. Que é também para tapar esta cabelagem. Pronto, o brinquedinho do Moshi, porque lá está. Ele tem que ter brinquedos em todo lado, olha para isso. E esta bicicleta, que eu às vezes gosto de fazer um cardiozinho em jejum, ou até mesmo um treininho, ou um pós-treino. Portanto, esta bicicleta dá muito jeito. E adivinhem só. Foi à borda, meus meninos. Porque é assim, eu venho de uma família de ferrapeiros com muita manha e com muita lata. Portanto, eu se calhar até vou trazer mais esse tema. De arranjar aqui coisas à pala ou por um preço muito baixo. Porque aqui em Inglaterra é muito comum. E eu acho que seria fixe trazer um bocadinho mais desse conteúdo. Pronto, malta, agora vou mostrar as partes do outro vídeo que realmente ficaram guardadas. Que é basicamente o acesso ali ao telhado. E o meu quarto, tipo, quando está escuro e quando está com os lights todos ligados. Porque, pronto, olha, foi a única parte que ficou gravada. Pronto, e é assim que fica o quarto do meu de gaming. Liga aqui os lights. São os lights baratos, porque lá está. Eu não sei quanto tempo fica aqui, então não vou investir em coisas muito caras. É por isso que mesmo algumas coisas, tipo a aparelhagem, são cenas usadas. Porque nem vale a pena comprar novas. Porque não sei lá está, quando também vou ficar aqui. E pronto, aqui deste lado, ao lado do gaming, tem aqui as luzinhas todas. Como um verdadeiro gamer que sou, orgulhoso. Até ali o suporte dos headphones à luz, teclado, tapete. Tudo um pouco. E pronto, estou aqui a jurar. É quem me dará a mim poder fazer lives. Porque eu estava aqui... Tô, tô, dá-lhe, 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 vai, vai, vai. Pronto, eles sabem como é que é. Sim, nós já tentávamos dormir. Ah, claro. Bem, isto aqui, supostamente, segundo a nossa imobiliária, é uma saída de emergência. E nós não somos permitidos a vir aqui. Mas agora pensem comigo. Uma saída de emergência dentro da nossa casa? Então, que é o prédio todo, tem uma chave para a nossa casa, hein? Não faz sentido. Portanto, nós estamos a utilizar esta zona e eu vou vos mostrar para quê. Pá, desculpem lá o espaço aqui apertadinho, mas pronto. Antes de passar ali para a parte de cima, tem aqui este pequeno espaço que nós usámos também para rumos, tipo de caixas e de outras coisas que não estamos a usar. Tem esta extensão que tem ali umas luzinhas e nós costumamos ligar ali embaixo quando é de noite. Pronto, esta zona está aqui toda decoradinha com coisas que eu não usei lá embaixo no quarto nem na sala, como a bandeira de Portugal, aqui estas coisinhas, esta camisola, aqui o Tommy Shelby. E eu fiquei louco quando vi esta parte da casa, porquê? E pronto, sou um grande fácil de sótanos e de caves, porque gosto de fazer o meu próprio espaço e não sabia que tinha esta parte da casa, pronto, aqui, porque lá está, não estava no anúncio da casa, porque supostamente isto é interdito. E é claro, tipo, vocês viram agora o espaço, isto não dá para quase nada, mas mesmo assim decidi decorar, porque isto é a nossa sala de fumadores. Nós não gostámos do cheiro a tabaco, então não queremos que ninguém fume e nós morámos no terceiro andar sem elevador, então às vezes é chato para o pessoal olhar lá em baixo, então eles vêm cá em cima. E mesmo nós um dia, se quisermos parecer, vimos aqui, porque esta porta está aberta e vejam aonde é que vai dar. Foda-se. Espenda aqui fora, nós estamos cheios de gaivotas, não sei porquê, porque Barbinha nem é uma cidade à beira do mar e está cheio de gaivotas aqui, mas antes tínhamos aqui um ninhozinho de gaivotas com ovos super gigantes e feios, ela e uma gaivota bebê. Elas quando nascem são, depois de nascerem aliás, são assim, mais acinzentadas. Vou até se instalar no meu copo. Opa, isto é muito fixe, lá está, isto supostamente é uma cidade de emergência, mas não tem aqui escadas nenhumas iguais como tem naquele prédio, portanto não sei por onde é que nós íamos sair, provavelmente fazemos um parkour, a Homem-Aranha, e é fixe vir aqui. Pronto, aqui o topo do prédio, temos aí a vista para outros prédios, não há assim uma grande vista, a não sei como vamos ali para a ponta, mas não convém, alguém pode ver e fazer a denúncia, mas pronto, dá para vir aqui, espalhar-se um bocadinho, falar um bocado, apanhar um bocado de ar, ouvir as gaivotas. O que é? Murphy! Não acredito que mijaste no tapete, Murphy. Sabes o que é que fizeste? É isso pessoal, peço muita desculpa pela demora do vídeo e também peço desculpa se o vlog foi um bocado trapalhão, digamos assim, gravei um bocado na força do ódio e um bocado angustiado porque algumas coisas já não estão no sítio, que já arrumámos algumas cenas e eu gostaria de vos ter mostrado mesmo a 100%, porque lá está, só esperei tanto tempo para gravar este vídeo porque queria mesmo que a casa estivesse a 100% para vos mostrar. E é isso, eu referi várias vezes a casa anterior, o vlog da casa anterior, se vocês quiserem ir ver, está no meu Instagram, não está no meu YouTube, ok? Eu até vou deixar o link aqui na descrição para ser mais fácil, para vocês não terem que ir à procura. E possivelmente aqui um mês ou dois já está a sair o vlog da casa nova, para onde eu vou. Com quem eu vou partilhar não interessa, para onde eu vou não interessa, que tipo de casa é, não interessa, vou deixar mesmo esse suspense para o próximo vídeo porque eu acho que desta vez, aliás, vai ser algo diferente à partida e eu estou muito ansioso para começar essa nova aventura. Agora vocês perguntam-me porquê é que eu vou mudar de casa, porquê é que foi assim a última de obra. É assim, há um conjunto de pequenas razões que formam assim uma grande e algumas delas é, por exemplo, eu tenho saudades de ter uma casa, isto é um apartamento, é o terceiro andar, nós dámos festas na mesma, vocês já viram, mas eu tenho saudades da casa, tenho saudades de ter um jardim para fazer os churrascos, juntar o pessoal, depois eu estou no centro da cidade de Birmingham, estou mesmo no centro e dá muito jeito, atenção, mas a nível de barulho e a nível de preços já está a ficar um bocado puxado e se nós sairmos um bocado do centro da cidade conseguimos arranjar se calhar casas e melhores que isto por um preço similar ou muito mais barato, muito mais barato não, mas mais barato. Mas o grande motivo, malta, é que não há fibra neste prédio, eu pertenço aos 4% no Reino Unido que não tem fibra, percebem? Tipo, é ridículo, estou no centro de Birmingham, a minha é de 2023, vocês já sabem que a internet é importante para imensas coisas e eu tenho saudades principalmente de fazer lives e sempre quero publicar vídeos, opá, ou tenho que ligar dados móveis ou tenho que ir para a universidade ou tenho que ir para a casa de alguém, ou tenho que ir para um sítio onde tenho uma net boa, opá, isso influenciou muito a minha performance este ano nas redes sociais, não vou mentir, não é uma desculpa, não foi só isso, atenção, mas foi uma grande razão, opá, eu já não estava a aguentar mais, portanto, vou mudar porque quero, lá está, ter uma net boa e vou fazer uma coisa engraçada que possivelmente vai me ajudar a crescer no YouTube, espero eu, e nas redes sociais. Em relação a Irene e o Michaels, vou morar sozinhos, vou dar o próximo passo na relação deles, compreensível, a pior parte é que vou levar o Murphy, o Murphy tecnicamente é deles, eu sou tipo um segundo pai, padrinho, pois nós temos uma relação goterés, percebes? Mas pronto, ele vai ficar com eles, que neste momento é o que faz mais sentido. E é isso pessoal, vemos no próximo vídeo, obrigado por terem estado desse lado, grande abraço, fiquem bem.